Oh, cojinha linda, cojinha linda! E ainda é menos invasiva, não precisa nem de biópsia. A novidade deve estar disponível em 10 anos e talvez possa ser usada para detectar também a hepatite e o Alzheimer. É simplesmente uma notícia extraordinária para todo o planeta, para todos nós. E como vocês viram, há grandes ideias que simplesmente podem transformar o mundo, mas também há ideias mais importantes. Eu acho que isso é uma mágica da vida da gente, se a gente estiver com o dia da crise e daquele saudado lá do outro. Mas como é que ele vai fazer se ele já está doido? Eu posso te levar os dois agarradinho. Olha, um está dando um banho no outro. Mas olha, é uma graça, né? Tipo 69, olha. Olha, de centavo de perna aberta, o safado, olha. E ela capata no meio da parte. Puta, gente, filma mesmo. Nossa. E está gostoso, hein? Está fazendo ali um boquete, olha. Olha lá, fazendo um boquete. E é a fêmea que está fazendo um boquete. Olha lá, cara, é verdade. Estão brincando. Obrigada. Obrigada. Uma benção, né? Um bichinho. Um bichinho. Sal. Não é diferente de um bichinho simples, né? Mas milionário. 4,80. Você vai. Todo o mundo pensa isso, né? Depois que lança, aí o pessoal vai pensar... Ah, gente. Tchau. Obrigado.